Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo à Feira de Santana, na Bahia, onde a presidenta Dilma Rousseff chega nesse momento para participar logo mais da cerimônia de entrega de 920 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Você acompanha então imagens ao vivo da presidenta chegando ao bairro Gabriela, em Feira de Santana, ela cumprimenta ali alguns moradores que vão receber, na verdade, essas unidades habitacionais na cerimônia de hoje. Essas são imagens ao vivo que você acompanha aqui pela TV NBR. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar ao Residencial Solar da Princesa, em Feira de Santana, na Bahia. A presidenta vai se dirigir, daqui a pouquinho, a uma das unidades que vai ser entregue hoje. Ela vai visitar as instalações. Acaba de entrar, portanto, a presidenta, nesta casa. É uma das 920 unidades que serão entregues hoje. Cada casa tem uma área privativa de 47 metros quadrados, divididas em dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Todo o revestimento é com piso cerâmico e as unidades estão avaliadas em R$ 57 mil. Você acompanha aí imagens feitas pela nossa equipe, agora há pouco, de dentro da residência, já mobiliada. Você vê aí a sala de estar e de jantar, o banheiro. E a presidenta está visitando esta unidade neste momento. Um dos quartos, o quarto de casal. E essas são imagens ao vivo, de Feira de Santana, na Bahia. A presidenta Dilma Rousseff se dirige, daqui a pouco, ao palco da cerimônia e nós iremos transmitir dentro de instantes ao vivo, aqui da TV NBR, direto de Feira de Santana, na Bahia. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto